Um homem agrediu uma mulher para roubar um celular. Onde aconteceu isso? Conta pra gente, Larissa Dourado. Isso aconteceu próximo ao Parque Mutirama, viu, Lóris? A gente volta aqui direto do batalhão do Giro, né? Pra acompanhar e trazer, na verdade, o resultado desse serviço também que aconteceu nas últimas 24 horas do trabalho incessante das equipes que fazem esses monitoramentos, inclusive essas visitas, né, todos os dias próximos aos parques aqui da capital. Com isso, evitando esses crimes. No caso, nessa situação, nessa ocorrência, a mulher foi abordada de uma forma violenta num ponto de ônibus próximo ao Parque Mutirama. E as equipes do Giro estavam passando no momento e conseguiram evitar com que esse criminoso fugisse. Vou voltar a conversar com o Tenente Coronel Andrade aqui do Giro, que vai trazer mais informações. Tenente Coronel, conta pra gente. Esse trabalho é ostensivo, é necessário e também é facilitado até mesmo por vocês estarem de moto, né? Sim, boa tarde. Exatamente. Nós temos um trabalho diário de prevenção nos parques e bosques da cidade, né? Na ocasião, ontem, né, essa mulher estava no ponto de ônibus e esse indivíduo, o usuário de drogas, chegou, abordou de modo muito violento, né? Pegou o celular dela e saiu em direção ao bosque, né? E em razão do nosso trabalho aqui de estar de moto, a gente alcança lugares em que a viatura convencional de quatro rodas não alcança, né? E a viatura viu, praticamente viu acontecendo o roubo, né? Os policiais estavam em patrulhamento, eles desembarcaram, correram atrás, o indivíduo correu pra dentro do bosque, mas não teve sucesso, a equipe conseguiu localizar e efetuar a abordagem. 23 anos, morador de rua, envolvimento também com o uso de drogas, a gente traz também a informação de que ele já tem outras passagens pelo mesmo crime, né? Exatamente, como é, ele é recorrente nesse tipo de, nessa modalidade de crime, né? Como é o fato de ser usuário de drogas, ele fica ali nas mediações de parques, sem nenhum tipo de arma, veja bem o tanto que é complicado o trabalho da polícia militar. A gente, às vezes, passa, aborda um indivíduo desse morador de rua, ele não está portando consigo ali nenhum tipo de ilícito penal. Então, a gente faz a abordagem e tal, e a gente sai, ele ficou lá porque não estava... E a gente sai e ele, muitas vezes, ali vê uma mulher que, geralmente, frequentemente, eles roubam mulheres, e simulando ali estar armado, faz a subtração do bem, né? Então, é muito complicado, né? Nesse sentido. Então, por isso, em razão dessas circunstâncias, que a gente intensifica o trabalho nos parques. Muito obrigada, Tenente Coronel Andrade, também toda a equipe aqui do Giro. Então, atendendo a nossa equipe, trazendo, então, essa informação importante. Neste caso, foi possível efetuar a prisão, então, por causa do momento de flagrante, ele estava com o celular da vítima, que foi devolvido a essa mulher. Oluares, eu volto com você. Obrigado, obrigado aí. A Larissa trazendo a informação. Infelizmente, né, gente, aquela quantidade de moradores de rua que ficam ali na Praça do Trabalhador, naquelas proximidades do Parque Mutirama, em frente à Independência, no parque também, né, o parque, aquele parque que é ao lado do Mutirama ali, é muito comum você ver usuários de drogas, moradores em situação de rua, e, infelizmente, é um problema que a polícia vem prendendo, 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 só que eles não ficam na cadeia. Então, eles precisam de internação, precisam de um olhar de saúde, né, encontrar uma forma de levar essas pessoas ali para a internação e tratamento, porque isso aí não vai adiantar. Só cadeia não vai resolver esse problema, né?